Olá, mini maternal! Tudo bem, meus amores? Preparados para a nossa aulinha de robótica de hoje? Isso mesmo, hoje é sexta-feira, final de semana aí chegando, não é? Isso mesmo! E hoje a nossa aulinha está, ó, muito legal, pois é de robótica! E antes de iniciar, a tia Leude vai ler aqui um poema que fala um pouquinho sobre a chacra do Chico Bolacha, tá bom? E depois nós vamos para a nossa interatividade, que é uma brincadeira muito legal, tá bom? Mas primeiro a tia Leude vai fazer a leitura aqui desse poema, olha só! Na chacra do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chacra vira charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão enxada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que a chacra do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorrinho coxo, o que se chama chambu. Outras coisas ninguém procure, porque não acha. Coitado do Chico Bolacha! Crianças, esse aqui é um poema que fala um pouco da chacra do Chico Bolacha. E agora a tia Leude vai mostrar para vocês a imagem lá da chacra de verdade. Vamos lá! Crianças, e essa imagem aqui que a tia Leude está mostrando para vocês, ela representa uma chacra diferente da do Chico Bolacha. Vocês lembram lá do poema que a chacra do Chico Bolacha encharcava quando chovia, não era? E essa daqui é diferente. E a tia Leude quer fazer algumas perguntas para vocês. Quais animais que vocês estão vendo aqui nessa imagem? A tia vai mostrar aqui, ó, que animalzinho é esse daqui? É uma galinha com seus pintinhos, isso mesmo! E temos outros animaizinhos aqui, vamos ver? Olha aqui, ó, temos aqui quantos animais? Dois animais, e qual o nome desse animal? É o pato, isso são dois patinhos, crianças! E nós temos aqui também, ó, algumas verduras. Vocês sabem o nome? Pois a tia vai falar para vocês, ó! Esse aqui, laranja, é abóbora, isso! E esses aqui, verde, são chuchu, isso mesmo! Crianças, e vocês lembram lá do poema o que que acontecia lá na chacra do Chico Bolacha? Quando lá chovia, ficava todo encharcado, não é? Aqui ficava cheio de água. É diferente, não é? Um pouquinho dessa chacra aqui, isso mesmo! E é olhando bem essa imagem que nós vamos agora lá para a nossa interatividade. Vamos lá! Crianças, e agora vamos começar a nossa interatividade, ó! Eu vou começar, vou clicar aqui nessa setinha. Crianças, essa imagem aqui, vocês lembram daquela imagem que a tia mostrou? Que tinha, ó, os pintinhos. Isso mesmo, esse aqui é o jogo dos três erros, tá bom? Está faltando três coisas aqui, tá bom? Vocês lembram o que é? Então, vamos juntos aqui procurar, tá bom? É só clicar. Vamos lá! Vocês lembram que tinha aqui os pintinhos da galinha? Pois vamos ver se vai aparecer. Isso! Olha, apareceu aqui, ó! Encontramos o primeiro. Qual é o outro objeto aqui que está faltando? Será se é a porta? Vamos clicar aqui para ver se é a porta. Isso! E tem agora o outro animalzinho, não é? Que ficou faltando aqui. Vocês lembram? Isso que é os dois patinhos. Vamos clicar aqui para ver se é? Isso! Muito bem! E aí, crianças, vocês gostaram da nossa aula de robótica de hoje? Gostaram? Muito bem! Pois a tia já enviou o link lá na Agenda Edu, tá bom? E aí a mamãe pode ajudar você a brincar, a acessar aqui o link da robótica e brincar à vontade. Gostaram? Muito bem! Meus amores, a nossa aulinha vai ficando por aqui. Beijos! Bom final de semana! E até a próxima aula! Tchau!